A Prefeitura está iniciando neste momento o processo licitatório para a revitalização do calçadão e também restauração do Cine Teatro Santa Helena. É um recurso proveniente do Governo do Estado, pelo município sem instância turística, praticamente 5 milhões e 300 mil reais e mais uma contrapartida do município, perfazendo um total de 6 milhões e 100 mil reais de investimentos, que tem início agora. Previsão, uma licitação de uma concorrência pública de uns 90 dias e depois o início da obra em março, com prazo estimado de conclusão de mais um ano, para nós devolvermos este espaço não só cultural, mas um resgato histórico ali do Cine Santa Helena, um Cine Teatro, um espaço multiuso que vai ser equipado totalmente, novamente, para abrigar as atividades culturais do município de Arates. E aí E aí E aí E aí E aí E aí